Games em Mídia Digital é na CRGGAMES e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos! O melhor preço é na CRGGAMES, link na descrição, espia lá! Fala fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje, novamente, nesse formato, na companhia de Razor Zone! Fala, Razor! Fala, queridos maninhos do canal do Kalil, que eu soube que não posso chamar de Templários, não pode chamar aqui, até porque eu sou fã do Sheikormak, mas eu não posso contar! Obrigado pela recepção de vocês, espero que vocês estejam curtindo esse formato e a gente tem um papo pra conversar com vocês, que divide opiniões, né, Kalil? É, pois é, Razor! Hoje, galera, eu sei que essa é uma notícia, de certa forma, antiga, mas como eu não trouxe no canal, eu queria dar a minha opinião e na companhia do Razor eu tenho certeza que a gente vai formar algo interessante aqui. The Last of Us Parte 2 é real, nós vimos aí essa semana que passou aí uma enxurrada de informações, cara, é trailer, é teaser, é gameplay novo, cara, conteúdo, edições, temas gratuitos, polêmica de preços, cara, uma infinidade de coisas que eu tenho certeza. Muita da boazada aqui, né, lembrando. Exatamente, exatamente. Eu não tava esperando por isso, eu tenho certeza que o Razor também não, você tá, o mundo, não esperava tanta coisa de The Last of Us Parte 2 assim de uma vez. E uma delas, galera, como o Razor falou, né, que tá dividindo opiniões, é o multiplayer. Pois bem, teremos ou não teremos um multiplayer, né, uma versão multiplayer dentro de The Last of Us Parte 2? Razor? Então, isso tá dividindo muito opiniões aí, eu já fiz um vídeo abordando esse assunto, mas as coisas vão mudando, né. O jogo saiu na PSN pra venda, teve aquela mudança de preço que o Cari já conversou aqui com vocês, vocês não viram, tem que ver. E ali, nas partes onde, da descrição da PSN que descreve o game, ele cita ali que o jogo tem apenas suporte pra um jogador. E aí, depois, a Naughty Dog, algum tempo depois, quando foi questionada a respeito disso, ela respondeu que o foco dela era no single player, que a equipe tava trabalhando e dedicando todos os esforços no single player. Pois é, eles colocaram até uma nota, né? Exatamente, uma nota que estavam trabalhando apenas no single player, depois disseram ali que a galera sabe o quanto os jogadores amam o modo facção, e no futuro, alguma coisa poderia vir aí a respeito do modo facções. Algumas pessoas pensaram que seria uma DLC, algo stand alone, mas o jogo base não terá multiplayer. Eles podem voltar atrás? Claro, sempre podem, mas ainda não voltaram oficialmente. Não, agora tem multiplayer, não teve isso. Calil, eu queria que tu abordasse aí, tu é um jogador do... Quando tu joga um The Last of Us, um game da Naughty Dog, tu joga pelo multiplayer ou tu joga pelo single player? Cara, eu vou falar bem a real pra você. Eu só passei pelos modos multiplayer dos games da Naughty Dog. Eu acho que, assim como eu, vai, vamos colocar aí 80% dos jogadores que jogam, né, Uncharted, que jogaram aí o primeiro The Last of Us, foi mais pelo enredo, pela história, descobriu o que que tava acontecendo, e depois que descobriu, depois que encerrou, depois que acabou, jogou ou jogou num modo mais difícil, mais fácil, ou parou, engavetou o jogo. Poucos foram, né, o que se aventuraram aí no multiplayer desses jogos e jogam até hoje. Eu sei que existe gente, até porque quando a Naughty Dog comentou que não teríamos multiplayer, mano, o mundo parou. Eu até estranhei. Falei, caraca, mano, o multiplayer é tão forte assim pra esses games, né? Mas, cara, eu vou falar pra você. Eu sou um jogador single player. O meu foco é na história, né? O meu foco é ali no personagem tentando descobrir o que que tá acontecendo, a trama, toda a tensão do jogo e tal. E a minha experiência com multiplayer não foi legal. Tirando a Naughty Dog, tá? Tirando a Naughty Dog, a minha última experiência com multiplayer em games que serviam os dois públicos, né? Foi Assassin's Creed Unity. Sim, sim, sim. A Ubisoft, ela teve um foco tão grande no modo multiplayer de Assassin's Creed Unity que fodeu o jogo. Fodeu o single player. Então, assim, hoje, depois disso, claro, galera, vamos lá. Eu estou falando de Ubisoft, não estou falando de Naughty Dog. Dificilmente a Naughty Dog nos entrega algo zoado, bugado, enfim, até porque a produção deles são bem longas, né? São bem extensas e tal, e eles lapidam muito o jogo. Mas a minha experiência me deixou com medo. Quando a galera me pergunta, pô, Galil, você quer um Assassin's Creed multiplayer ou single player? Eu falo, cara, eu prefiro que eles foquem na lore, que eles foquem na história, que eles foquem no single player, do que fazer aí um multiplayer bom e uma história e um single player cagado. Sim, sim. Então, assim, eu tenho muito medo. Só que, levando em consideração o que a CD Projekt Red fez com o Red Dead Redemption 2, porque, cara, eu cheguei a jogar poucas horas... A Rockstar, a Rockstar, no caso. Perdão, isso, a Rockstar, isso. Eu cheguei a jogar pouca coisa do Red Dead Redemption 2, né? Mas eu sei que hoje, assim como o GTA V, até hoje, vive da versão separada do jogo base, que se chama multiplayer, que é o online. Que é o online, a versão online do jogo. Então, assim, vendo, talvez, será, que a Naury Dog está vendo esse novo formato como uma nova oportunidade de adentrarem nisso também? Porque, concorda comigo, na minha opinião, as únicas empresas que conseguem bater de frente, assim, com a Naury Dog, cara, dá pra contar o dedo. É Santa Mônica, é Rockstar e é CD Projekt Red. Sim, porque sempre entrega um produto, assim, ó, fechadinho, tá aqui nosso produto, pronto. Exato, exato. E, vendo todo esse sucesso descomunal que GTA V tem até hoje com esse módulo separado, agora, Red Dead Redemption 2 também. Será que, cara, na boa mesmo, o que você acha? Será que a Naury Dog está querendo entrar nesse mercado de um game separado, focado no multiplayer pra galera que curte um online? Então, eu acho que tudo é possível, né? Mas, eu sou daquele jogador, assim, ó, como tu falou, eu sou single player total, eu sou um cara que, eu gosto de jogar sozinho, eu sou o cara do single player. Inclusive, quando falaram, olha, o Death Stranding vai ter interação multiplayer, disse, ah, não. Ah, não, interação multiplayer na história, deixa, a história é minha, cara, é o meu momento, deixa eu viver aquele momento ali. Eu acho que os outros jogos da Naury Dog tiveram um multiplayer ali pra cumprir tabela. Agora, o For fez isso no Ascent, só pra cumprir tabela, porque, realmente, a equipe, quando precisa dividir o foco, ah, a gente tem que fazer um multiplayer. Cara, eu não vejo problema no game não ter multiplayer. Olha aí, agora o For ganhou prêmios e prêmios aí apenas com single player, cara. Sim. Olha aí, o Assassin's Creed também se tornou um puta jogo apenas com single player. Não tem problema quando o jogo foca na história. Tanto que aconteceu até um tempo atrás o diretor do God of War no Twitter, o Corey Berlogen, disse que os jogos single players não morreram. São fortes, a galera curte single player. Exato. Então, como a Rockstar, o Calilcito faz, a Rockstar prepara, deixa uma equipe pronta aqui, a gente vai focar no jogo principal. Ah, tá pronto, a gente brinca com o multiplayer depois, mas que não é o foco. É aquele negócio, eu prefiro ter um modo história completo, redondinho, sem bug, com uma história monstruosa, e o multiplayer pra quem quer se aventurar, até porque é o que eu falei. Os multiplayers de jogos de história são pra cumprir tabela ali, porque quem quer o modo facções, por exemplo, tem outros jogos focados nisso que entregam uma experiência muito melhor. Muito melhor, muito melhor. Muito melhor, cara. Eu, que nem você, né, sou focado em single player e eu não vejo mal, eu não vejo pecado algum se realmente, se realmente cair por terra, até mesmo essa nota que eles colocaram, e não tiver, e não tiver de maneira nenhuma. Muita gente reclamou que até atrapalha a platina também, né, porque hoje em dia... Nossa, verdade, cara. Mês que vem, mês que vem tá de graça aí o The Last of Us Remaster pra galera baixar na Plus. E, cara, conseguir a platina do The Last of Us é uma dor de cabeça, porque tu precisa fazer os troféus multiplayer e hoje em dia, ou por dificuldade de achar uma sala, ou então pela dificuldade de achar novos jogadores. Porque o jogador novo, ele vai ter que bater com os caras que tão jogando isso aí há quatro anos já, tá nível 300 no jogo. Não tem como tu bater de frente e conseguir as conquistas que precisa de matar negro com tiro na cabeça, de sobreviver tantos dias. Tá muito difícil. Então, fazendo separado também, os troféus são separados. E se não tiver, melhor ainda. Legal, legal. Era nisso que eu queria chegar. Você acha que se eles entregarem, sim, uma experiência multiplayer, né, o modo facções no jogo futuramente, após alguns meses do lançamento do game original e tal, você acha que seria interessante, bom, você já respondeu, né, seria interessante as platinhas, os troféus, né, separados. Separados, com certeza. Como vários jogos têm feito aí agora, o jogo base tá aqui, a lista de troféus é essa. Agora, na DLC ou no multiplayer ou qualquer conteúdo extra, tem troféus pra aquela versão, pra aquela DLC. Assassin's Creed Odyssey fez isso. Assassin's Creed Odyssey fez isso, né. Que é mais simples. O cara que quer jogar o base, o cara que só teve money pra comprar o base, pode platinar, pode conseguir sua platina. Agora, se vir por DLC, se for gratuito, também tem aí os troféus separados e tal. Mas se precisar pagar também, a galera que não quiser isso aí, é um opcional. É um opcional. Boa! Quanto dá opção pro cliente, beleza, eu quero só single player. Ah, a gente vai ter multiplayer no futuro. Beleza, eu quero jogar single player e multiplayer. Aí a galera vai. Porque eu duvido que tem alguém que compre só DLC avanço por causa do multiplayer. Não tem ninguém. Ah, não tem. Não, ó. Eu desafio. Bom, eu fiz uma enquete lá no meu canal, se você não viu ainda, confere lá depois na aba comunidade. Eu fiz uma enquete antes da gente gravar esse vídeo e até agora, vou te responder, já tem mais de 300 votos, faz pouco tempo que ela tá no ar, tem mais de 300 votos e 95% da esmagadora percentual, massa, todo mundo diz que tá cagando com o multiplayer. Aí tem 5% que diz que não sabia que The Last of Us tinha multiplayer. Olha só! Olha só! Olha só! 5% de 5, 5 a 7% não sabia que The Last of Us tinha multiplayer e apenas 2% diz que é essencial o multiplayer The Last of Us. Então, o que é isso? Os números não mentem, cara. Pois é. A galera já viu The Last of Us. Você vai pagar uma equipe, né, pra focar nesse tipo de conteúdo. Cara, é isso que você tá fazendo, perdão, isso que você tá fazendo, o seu canal, é um percentual muito... Muito pequeno. A grosso modo inútil, perto da gama mundial que joga o game. Cara, o que tá acontecendo lá na sua enquete é o reflexo do que o mundo pensa. Eu duvido, como você falou, eu duvido que existe alguém que vá comprar o game mesmo, como você disse, só pra jogar o multiplayer. Se tiver, minha opinião, se tiver, legal, vou dar uma passada por lá? Ah, vou, vou gravar alguma coisa pro canal? Tá. Ah, Khalil, não tem. Dane-se. Tô feliz. De qualquer jeito. Exatamente. Pra mim não é essencial, pra esse jogo, tá, pra esse jogo não é essencial, até porque já foi dito que vai ser o maior jogo, que vai ter dois discos. Cara, eu não consigo ver você jogando pouco The Last of Us Part 2. Eu acho que ele não, ele não, ele não fica dependente de um conteúdo adicional pra prender a pessoa jogando. Não, acho que não. até porque foi dito aí que o jogo vai ser de 30% a 50% maior que o primeiro. O primeiro, jogando correndo, ele já tinha 15 horas de gameplay. Então, é um jogo muito maior, cara. É muita coisa. É muita coisa. Mas isso é a nossa opinião, né? Eu, Khalil, acho que não é necessário, que não faria falta nenhuma, tá, se amanhã aquela nota caísse por terra e eles falassem que não, não, realmente decidimos não ter, não vamos tirar um percentual da nossa equipe pra fazer isso. Pra mim, show de bola. pro Razor, aparentemente também. Mas e você? O que você acha? Você é um jogador single player? Você é um jogador que foca no multiplayer? Se você for um jogador de multiplayer, você vai jogar The Last of Us? E se você jogar The Last of Us e não tiver o online, o multiplayer, ficaria feliz? Teria importância pra ti? Enfim, comente aqui, caras. Nós queremos saber a opinião de vocês, nós queremos entender qual é a visão, né, do cara que joga multiplayer ali 90% do seu tempo e se é interessante pra esse cara ter nem The Last of Us algo focado pra ele, beleza? Não se esqueçam também de nos seguir nas redes sociais, tanto os meus dados, né, os meus links de redes sociais vão estar aqui embaixo, como também os do Razor, né, e, caras, na real, vão lá conhecer o canal desse cara que eu tenho certeza absoluta que vocês vão adorar. O mesmo carinho, a mesma atenção que temos aqui, o Jonas tem lá no canal Razor Zone. Não é, Razor? Exatamente, exatamente, assim como o carinho, a dedicação do Kalil está para Assassin's Creed, o meu canal também está para Agora 4 e entre outros assuntos. E esse modelo a gente está testando também, esse modelo onde eu e o Kalil a gente fica aqui nesse mexe-mexe gostoso aqui, conversando sobre diversos assuntos. E se vocês estão gostando, a opinião de vocês é muito importante para que a gente continue nesse formato aqui e traga mais vídeos polêmicas, notícias, entre outras coisas, nesse formato. Gostando aí, comentem e sigam o meu canal, minhas redes sociais estão aqui embaixo também para que vocês me sigam e conversem comigo tanto no Twitter quanto no Insta e conheçam os bastidores do canal também. Eu agradeço muito a hospitalidade de você comigo aqui no canal do Kalil e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui também, Kalil. Cara, é sempre um prazer, a casa é sua, beleza? Galera, muito obrigado, um forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu! Falou, tchau, tchau. Tchau,